Lamentável, o Flamengo vira caso de polícia mais uma vez. Grande abraço pra você que se liga no canal DNA. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Todo mundo ficou sabendo dessa lamentável situação que aconteceu ontem lá no Rio de Janeiro. O diretor de futebol do Flamengo, Marcos Brás, acabou chegando a vias de fato com torcedores num shopping na capital carioca e isso calha com esse momento turbulento que vive o Flamengo, né? A gente sabe que a pressão é muito grande. Isso já repercutiu bastante em todos os veículos aí que fala de futebol, mídia alternativa. E claro que sempre tem os dois lados, mas uma figura pública, vereador do Rio de Janeiro, um representante do povo, primeiramente, né? Acho que chegar a esse ponto é lamentável. E o Marcos Brás vem sendo questionado principalmente pelo trabalho feito no clube de regadas do Flamengo. É um momento bastante turbulento, né? Então, toda essa situação vem à tona, à pressão muito grande pela saída dele. Me estranha um pouco a conduta do Rodolfo Landinho, presidente do Flamengo, que praticamente não fala nada, não aparece nesse momento de turbulência, de dificuldade. O Marcos Brás, o Spindle estão sendo bastante criticados, os jogadores também, né? E tudo isso chega num momento complicadíssimo, né? Onde o Flamengo acabou sendo derrotado no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E, sinceramente, acho difícil. É claro que futebol pode acontecer de tudo e o Flamengo tem qualidade para isso, né? Mas acho difícil, por tudo que vem acontecendo, o ambiente do Flamengo reverter a situação no Morumbi. E aí a pressão vai ser ainda maior, com certeza. Vamos lá, vamos elencar algumas situações, né? É claro que o Marcos Brás teve méritos em várias situações. Ele é um dos responsáveis, sim, pelo time do Flamengo em 2019. E desde lá ele vem fazendo um trabalho interessante em alguns sentidos, em outros nem tanto, né? Claro que ficou difícil, principalmente depois da saída do Jorge Jesus. E a torcida cobra muito, principalmente nas escolhas, né? Do Marcos Brás para... É claro que ele não é o responsável sozinho, mas ele é o diretor de futebol. Então ele tem uma responsabilidade grande. Principalmente na contratação de Domenech, do Paulo Souza, do Vitor Pereira. Numa polêmica situação com o Dorival Júnior, né? Que tinha sido campeão tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. E agora pode ganhar o título da Copa do Brasil em cima do próprio Flamengo. Então toda essa situação vem como uma bomba e um vulcão para a torcida do Flamengo, né? Lembrando o fato... Aquele caso do Real Madrid no vestiário, pode esperar. Isso também, principalmente depois da derrota no Mundial, caiu como muita pressão. Virou meme, na verdade, né? Como eu falei, as escolhas dos técnicos. Principalmente o grupo rachado, né? Essa história do Sampaoli junto com o seu preparador físico em relação ao Pedro. O Gerson chegando a vias de fato com os seus companheiros. Então o Flamengo vive num momento difícil. Um momento turbulento. Sem organização dentro e fora do campo. Sem nenhum tipo de comando. E acho que tudo isso que vem acontecendo é única e exclusivamente responsabilidade do presidente. Claro que o Marcos Brás é muito forte dentro do Flamengo e tem uma posição de destaque. Mas a responsabilidade, na minha opinião, é do Landinho. E não demitir o Marcos Brás, que vem fazendo um trabalho ruim nos últimos anos. Não escolher com mais clareza alguns nomes dentro do elenco. Onde é nítido e claro que o elenco está rachado. E ele, como a principal peça nessa engrenagem, vem falhando. E na minha opinião, está com os dias contados. Pelo menos essa teria que ser a atitude do Landinho. Que também não deve permanecer como presidente do Flamengo. Sinceramente eu não sei quando é a eleição. Mas muitas polêmicas. E principalmente esse momento que o Flamengo vive. Se passar um ano sem títulos. A pressão vai ser muito grande. E eu, particularmente, claro que é só uma opinião e uma visão do futebol. Dificilmente acho que o Flamengo vai reverter o quadro na Copa do Brasil. E também não acho que vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas o futebol, tudo pode acontecer. O Flamengo tem um time muito bom. Jogadores qualificados. Mas o momento mostra que o Flamengo vive muitas dificuldades. E dificilmente vai conseguir reverter o quadro contra o São Paulo no Morumbi. E vamos esperar, né? É só um achismo mesmo. Mas é lamentável esse momento, essa situação, essas notícias do Flamengo. Que virou mais uma vez caso de polícia. Peço para que você se inscreva no canal DNA. Deixa o like, ative as notificações. Porque aqui tem vídeo todos os dias, tá bom? Grande abraço, tamo junto. E é nóis. E é nóis. E é nóis. E nóis. Obrigado.